Notícia Jornal Cidades A informação sempre em primeiro lugar Queimadas voltam a preocupar na região O oferecimento de Wikileaks Wikileaks a sua melhor internet Pensou internet? Pensou Wikileaks 981895896 No oferecimento também de CapCred 16 Dinheiro rápido, fácil e com pagamento da fatura de energia Sem consulta ao SPC Serasa Fale conosco 981571813 Vamos aí às principais informações E nós vamos estar destacando mais uma vez Incêndios voltam a causar transtorno Aqui nas cidades da nossa região Na área rural de Dobrado Um grande incêndio Inclusive atingindo uma área florestal Acabou acontecendo Acabou queimando muitas árvores Muito transtorno também Na fumaça Das fagulhas que caem no quintal Enfim Outro caso que aconteceu Aconteceu entre as cidades de Guaribe Para Dópolis Aconteceu durante a noite Onde um grande incêndio Onde um grande incêndio também tomou uma área ali Inclusive trouxe muito transtorno aos moradores Que usam a rodovia A rodovia Cunha Bueno também Que teve trechos ali com muita fumaça Por conta do fogo Infelizmente aí as queimadas Trazendo transtorno Trazendo preocupação Também até porque Nós já tivemos inclusive mortes Já nessa semana Por conta aí de queimadas Infelizmente Não está parando São vários casos Várias cidades A situação se repete O fogo se alastra E não conseguem controlar Na área rural Devido a esse tempo seco Várias cidades Várias cidades Várias cidades Várias cidades Direção Que ele se repete Nath Que ele se repete Homem Cuidado Serep submissions